E olha só, gente, em Presidente Prudente, a polícia rodoviária prendeu mais de duas toneladas de maconha que estava, sabe o que, gente? Estava escondida essa carga embaixo de iogurtes. Pois é, o Nakato ao vivo tem as informações desse caso pra gente. Nakato, bom dia pra você. Como que a polícia chegou aí a ter essa apreensão? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, a ação foi na própria base da polícia rodoviária aqui de Presidente Prudente. Os agentes pararam o caminhão e pediram ao motorista as notas fiscais da carga. Ele apresentou os documentos, mas apresentou aquele típico nervosismo que já indicava que poderia ter algo de errado. Os policiais, então, fizeram uma busca no caminhão. E olha, encontraram aí dentro das embalagens de iogurte várias porções de maconha. O caminhão é este daí com placas de várzea grande no Mato Grosso. Ele foi apreendido junto com a carga e levado, como a gente pode ver nas imagens, para a delegacia participativa aqui de Prudente. O motorista de 30 anos informou aos policiais que carregou o veículo com a droga em Toledo, no Paraná, e levaria tudo para a capital, São Paulo. Ele foi preso em flagrante. Ainda segundo a polícia, no depoimento do motorista, ele disse que receberia cerca de R$ 6.500 pelo transporte da maconha. Mais uma ação bem sucedida da polícia contra o tráfico de drogas nas rodovias da região, que a gente sabe, né? É uma rota desse tipo de crime. O motorista será encaminhado ao CDP de Caioá e a carga de iogurte será analisada pela Vigilância Sanitária. E depois de uma autorização judicial, será doada a alguma instituição aqui em Prudente. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações. Bom dia pra você.